Boa tarde, meus amados! Tudo bem com vocês? Como vão? Queridos, vocês aí que estão me acompanhando há mais ou menos dois anos aqui no canal, eu gostaria que você fosse sincero nesse exato momento ao responder essa pergunta no seu coração. Em que mundo nós estamos vivendo atualmente? Sabe por que dessa pergunta? Já, já você vai entender. Nós estamos vivendo, queridos, aí nos últimos dias. Estão aí os sinais. Cristo já está batendo a porta. Os anjos já estão quase anunciando as suas trombetas. E Satanás, sabendo que seu tempo é curto, ele tem se manifestado aqui na terra enviando enganadores para enganar os escolhidos. Queridos, está lá escrito no livro de Mateus capítulo 24, a qual você pode conferir. Queridos, é onde que homens, ao contar várias vezes as mentiras, até que elas se tornem verdade. E eles conseguem fazer isso através de conceitos, de ideologias, de filosofias, para que o homem possa acreditar. Você viu esses dias atrás aí, o pastor Kleber Lucas, através da sua declaração, falando que o louvor da harpa cristã, mais alvo que a neve, ele tem uma ligação com o racismo, né? Um louvor racista. E não bastasse isso, meus amados. O cantor do Mundo Gospel, do Mundo Gospel, Leonardo Gonçalves, ele fez uma outra declaração, que já gerou uma polêmica aí na internet. Queridos, preste atenção no que que ele falou. Confere aqui comigo. Leonardo Gonçalves critica o hino, o nosso general é Cristo. Queridos, o que será que ele falou? Qual foi a crítica que ele fez nesse louvor, o nosso general é Cristo, né? Quantas vezes eu não cantei esse louvor na igreja? Então vamos ler aqui a matéria juntamente comigo. O cantor Leonardo Gonçalves deu a sua visão sobre as canções cristã, que segundo ele, com o passar dos anos, perderam sentidos originais. E falou que o corinho, o nosso general é Cristo, pode não ser bem recebido por pessoas que foram torturadas durante as ditaduras militares que aconteceram na América Latina. Segue a matéria falando. Depois de incontáveis ditaduras militares na América Latina, como uma pessoa vê os torturadores, como uma pessoa vê o entoar, o soar da música o nosso general é Cristo. Vou ler mais uma vez. Depois de incontáveis ditaduras militares na América Latina, como uma penca, né? Com muitas manifestações militares e até generais comprovadamente torturadores, ditadores, em especial para alguém, por exemplo, que foi torturado por um general, como que você acha que pode soar o nosso general é Cristo? questionou Leonardo Gonçalves. Queridos, vem aqui comigo agora. Essa aí é a turma da lacração. É a turma do mimimi. Tem muito mimimi. E eles estão fazendo isso, lançando essas várias mentiras, esses vários conceitos, para que as pessoas sejam enganadas. Então, cuidado. Cuidado. Porque esses cantores aí do mundo gospel, né? A palavra gospel é, no inglês, boas novas, né? Do evangelho. Agora eu te pergunto, quais são as boas novas que essas pessoas têm levado ao mundo aí fora? Qual a diferença que essas pessoas têm levado aí fora? Nenhuma, meus amados. Porque eles estão aí questionando o evangelho. Eles são da mesma turma do pastor Ed René, né? Que fala que a Bíblia é um livro ultrapassado. Tem até uma matéria aqui na Pleno News, que fala que um pastor lá na Inglaterra estava ali ministrando a palavra. E, de repente, duas senhoras, né? Duas senhoras das sopinhas de letras lá, não gostou da palavra que ele estava ministrando. E elas processaram esse pastor. Falando que a Bíblia já é um livro ultrapassado nos dias de hoje. Então, toda essa galerinha aqui, queridos, eles estão fazendo isso, né? Daqui a pouco eles já vão falar que a Bíblia é um livro ultrapassado para os dias de hoje. Só que não. Eles se esqueceram, né? Como o próprio Leonardo Gonçalves disse aqui na matéria. Até me chamou a atenção, né? Que, com o passar dos anos, os sentidos originais se perdeu nos louvores. Eu acho aqui, queridos, eu acho, não, eu tenho a certeza que quem perdeu o sentido original, quem perdeu a fé, quem perdeu o amor a Cristo, foram eles. Eles se desviaram da presença de Deus, né? Nunca realmente conheceram o verdadeiro amor de Cristo. Porque quem tem, queridos, no seu coração, quem já experimentou da mesa do verdadeiro amor de Cristo, jamais iria falar uma bobagem dessa. Jamais. Então, quem perdeu aí o sentido original, quem perdeu aí o caminho de Cristo, foi aí o pastor Kleber Lucas, o Leonardo Gonçalves e todo o timinho aí que forma, né? A turma da lacração, todo o timinho aí que forma aí, todo o timinho aí da mãozinha aqui, dessa mãozinha aqui, ó. Então, cuidado, queridos, para não ser enganado com conceitos, sofisma, a qual eles estão pregando. Esse evangelho aí, enganador, a qual eles estão pregando. Cuidado, meus amados, cuidado, porque eles já se desviaram. Cuidado para não perder a sua salvação, a qual Deus deixou de mais precioso. Queridos, eu não estou aqui para julgar, mas estou aqui para alertar e abrir o teu olho. Toma cuidado, toma cuidado. Ah, mas eu gosto dos louvores do Leonardo Gonçalves, eu gosto dos louvores do pastor Kleber Lucas. Queridos, cuidado, abra o teu olho, porque eles estão indo contra Deus, né? Eles estão indo contra Deus, e isso é perigoso. Cuidado. Amém, meus amados? Então, fica aqui o meu alerta. Vigie, ore, esteja aí conectado com o Espírito Santo. Peça para que ele possa abrir os seus olhos, e você vai ver o que está acontecendo ao seu redor. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, você tenha uma rica e ótima tarde. Que Deus abençoe a ti e a sua família.